O nome dela é Lovell Technology, desenvolvedora de software, essa pequena empresa de software com tecnologias para recrutamento de recursos humanos, uma história de empreendedorismo iniciada com muito Lovell e propósito por Érica e Paulo Pelais e vamos conhecer a caminhada dos dois na vitoriosa Lovell Technology. Eu venho de uma infância muito pobre. Apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu me mudei muito jovem para Fortaleza, morei no interior com os meus avós, enquanto minha mãe trabalhava como secretária do ar. Mas desde muito cedo eu sempre quis e sempre soube o que queria fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família, na vida das outras pessoas. Com muita luta eu consegui me formar, consegui criar e consolidar uma carreira. E eu sempre trabalhei nessa área de gestão de pessoas, com recrutamento, com treinamento, com seleção. E sempre gostei do tanto que eu impactava e do tanto que eu me tornava parte da história de outras pessoas. E aí foi quando eu conheci o meu sócio também na faculdade, ele veio com esse background de mais tecnologia. E a gente viu que o mercado tinha um grande gap na busca por profissionais de tecnologia. Então começou com uma dor minha, com uma dor dele, e a gente viu que isso poderia ser selecionado. E foi quando realmente teve ali o start da gente começar a Lovell para ajudar essas empresas a encontrar bons profissionais de tecnologia de forma simples, mas também de forma muito rápida e de forma muito fácil. E que a gente conseguisse criar um modelo diferente para que outras pessoas também pudessem ser ajudadas no meio do caminho. Então é um pouquinho do nosso modelo hoje. Nós somos a única startup aqui do Ceará que foi investida pelo Google, através de um programa que eles chamam de Black Found Funds, que é onde eles promovem aí, eles investem em empresas que são fundadas por pessoas pretas. Então é uma iniciativa muito bacana do Google. Passamos aí por um processo seletivo bem difícil, bem desafiador, conversando com várias pessoas. Mas foi muito bom e muito gratificante, principalmente muito emocionante receber essa notícia. Para mim está sendo um sonho, ver de onde eu saí, ver de onde meu sócio saiu, ver de onde meu time também está crescendo. E poder proporcionar para eles também um pouco dessa conquista e para os meus clientes, parceiros e tudo. Então é um pouco emocionante ver o quanto que a gente batalhou, o quanto que a gente se desafiou mesmo. A estar aqui, empreender não é fácil, de verdade. É um caminho que é muito árduo, mas a gente é muito unido. E quando eu falo a gente é meu sócio, é meu time, e ver que a gente conseguiu trilhar um caminho em menos de dois anos, já ter recebido tantos prêmios, já estar sendo conhecido pelo mundo e agora sendo investido pelo Google, está sendo muito emocionante e a gente vai com tudo aí e colocar a Lovell no mundo. A Lovell pensa para o futuro impactar ainda mais pessoas. E quando eu falo isso, é a gente tendo um nível de conhecimento nacional, internacional, é a gente crescendo o time, oferecendo mais empregos, é a gente conseguindo ajudar as pessoas de tecnologia a encontrar a vaga que eles querem, ajudando as empresas a crescerem através dos profissionais que a gente contratar. Então no futuro a gente quer crescer a ponto de a gente ser uma das empresas que possam ser referência no Ceará para que outras startups, assim como nós que estão no comecinho, possam ter a noção e possam ter a convicção de que sim, elas podem chegar no mesmo nível que a gente chegou, até ir além e também se tornar referência para outras. A Lovell para mim é a transformação de um propósito em realidade, é ver que eu saí daqui para cá e consegui impactar muitas vidas. Eu sou a Erika Pelais da Lovell, vencedora da categoria Pequena Empresa do Troféu Empreender 2003. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque Ele que faz todas as coisas e Ele que permitiu que a gente estivesse aqui hoje. A minha família maravilhosa que está aqui presente, que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Minha mãe está aqui, então eu estou muito orgulhosa de ter ela aqui comigo nesse momento. Ao meu esposo, que também é meu sócio, né, então ele disse que eu mando nele duas vezes, mas não é verdade. E ao meu time, né, maravilhoso, que sempre está aqui comigo comprometido. Então, fico muito feliz de ver a Lovell alcançando esses prêmios, né, de chegar além, de ver o nome do Ceará também se tornar nacional. Então, como a gente falou no vídeo, a gente é a primeira startup do Ceará a ser investida pelo Google, né, que é a maior empresa do mundo, então isso para mim é motivo de muito orgulho. Fico muito feliz, porque além de estar levando o nome do Ceará para o Brasil, para o mundo, eu estou inspirando também outras empresas a seguir e a trilhar o mesmo caminho. Então, esse é o grande propósito da Erika, o grande propósito da Lovell. A vida do empreendedor é muito trabalho duro, mas se não tiver diversão, não tem menor graça. Então, é um pouco do nosso trabalho de hardworking e de fã, né, que é trabalho duro e divirta-se. A gente tem basicamente três pilares, a gente fala que tudo começa com um sonho muito grande, porque senão você não consegue vencer o Fantástico um domingo e não trabalha lá na segunda. Mas também nada se realiza sem muito trabalho duro e ninguém faz nada relevante sozinho. A gente é a primeira startup investida do Google de toda a região do Norte e Nordeste. Então, vocês terem uma noção da grandiosidade que é isso. Você tem a segunda maior empresa do mundo investida numa startup por duas pessoas que vieram ali do Serviluz e a Erika do interior de Pentecorte. Então, eu acho que todos nós cearenses estamos de parabéns, merecemos uma salva de palmas. A gente tem que ter determinação, a gente tem que ter resiliência, perseverança e nunca desistir. Nunca nós devemos desistir. Por mais obstáculo que tenha, por mais dificuldade que a gente tenha, mas sempre haverá alguém que vai dar a mão. Sebrae que patrocinou, conseguiu o recurso da passagem, é o IEL que apoia, é a FIEC que apoia, é o Jornal Povo. Sempre haverá alguma instituição que vai auxiliar e vai dar esse apoio para vocês. Então, nunca desistam. Nunca desistam. Nunca. Se vocês chegarem a quebrar, se levantem e continuem, e continuem, e caiam de novo, se levantem e continuem. Porque vocês vão conseguir. Não é fácil a gente empreender no Brasil. Não é fácil. De forma alguma. E é por isso que a gente tem que ter essas três palavrinhas iniciais que eu disse. Determinação, resiliência e perseverança. E a gente chega lá. E fé em Deus, que o nosso Criador é muito maior do que nós. Tá bom? Muito obrigado e parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.